Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir desmatamento zero e reflorestamento. O compromisso foi firmado entre a presidenta Dilma e o presidente americano, Barack Obama. Facilitar a entrada de brasileiros que viajam com frequência para os Estados Unidos também foi um dos acordos assinados. E ainda, acidentes leves em rodovias federais vão poder ser registrados pela internet. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!